A primeira morte de artes visuais na sociedade rural reuniu 50 obras de 23 artistas. As cores, as formas e o talento de Londrina foram as palavras usadas para expressar a exposição na abertura. As obras são de artistas como Paulo Menten, José Gonçalves, Márcia Vinci e Paula Fadu. As técnicas utilizadas vão desde estilogravura, a cerâmica e escultura em madeira. A abertura do evento foi na Casa do Criador. A primeira mostra de artes visuais da sociedade rural acaba neste sábado. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a associação de pais e amigos dos portadores de síndrome de Dow de Londrina.